Olá pessoal, bom dia! Hoje é domingo 24 de maio de 2020, estou mostrando esse coqueiro aqui para vocês pelo seguinte Eu fiz uma experiência aqui em São Paulo e eu plantei três cocos com duas folhinhas cada um Olha o pé do coco hoje, só que ele não dá cocão, ele dá coquinho O coqueiro da Bahia aqui em São Paulo dá coquinho É o caso desse coqueiro aqui, olha como ele está grande gente, ele tem aproximadamente uns 15 metros Esse aqui foi o primeiro que eu plantei, plantei esse outro segundo aqui e plantei o terceiro ali Então da Bahia mesmo, o coqueiro é esse aqui, né? Esse outro e esse outro Então deixa eu mostrar para vocês, um pouquinho mais de longe, para você ver os três juntos Então, são esses três coqueiros aqui, mas o curioso gente, é que agora de manhã eu acordei e consegui pela primeira vez Fragar o esquilo que vem aqui comer os coquinhos Ele vem com o filhote, ele vem com a esposa, com o marido, sei lá quem, se é feio ou é macho Então, e eu acho legalzinho, eu vou mostrar para vocês Mas fala um pouquinho Está assustando o bicho Não é bonitinho? Fala a verdade Então, eu acho que é esses filhotes que acabam nascendo aqui Que fica tão manso, porque os pais eram tão bravos, faz tanto tempo Olha o cachorro, safado, sai cachorro Ele vai se assustar Quem se assustou foi ele Ele está louco para você sair daí, para ir para o pé Não, não sai não Olha lá ele lá Ele foi para o pé de coqueira Maria, você deu a chance que ele queria Olha como ele fica perto de você, irmã Que lindinho Que coisa, né? Olha lá Então, irmã, tem que pôr mais amendoim aí E você lembra que a Renata falou que em algum lugar tinha esquilo que vinha buscar amendoim? É o caso aí Olha lá, ele desceu Ou é esse cachorro que se pergunta Tá, tá?